Olá, vamos iniciar as nossas aulas de hoje, terça-feira, 27 de outubro. Vamos iniciar com a nossa aula de linguagem e hoje nós vamos revisar todas as consoantes que a gente aprendeu, tá certo? Nós vamos ver as quatro formas de escrever cada uma delas, certo? A tia vai pegar aqui os nossos flashcards e nós vamos revisar todas as letrinhas que a gente já viu, tá certo? A tia vai organizar, ó, que letrinha é essa? A letra B, B de borboleta, de beijo, de bochecha. A letra C, olha como é fácil fazer a letra C maiúscula cursiva, a letra C minúscula cursiva, a letra C de coelho, de cachorro, de canguru. Olha aqui, a letrinha que nós escrevemos, a palavrinha dado, D, ó, o D como é fácil, D minúsculo cursivo, D maiúsculo cursivo, D de dado, dedo, dominó. Olha aqui, F de formiga, a letrinha F, ó, minúscula cursiva, maiúscula cursiva, formiga, família, felicidade. A galinha, 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 se inicia com a letrinha G, olha como é fácil fazer a letrinha G, G de galinha. H de hélice, de helicóptero, de hipopótamo. Olha como é fácil fazer a letrinha G, minúscula, a letrinha H, ó, maiúscula cursiva. Após a letrinha H, vem a letrinha J, olha aí o J, sobe, desce, uuuh, deu a voltinha e o pinguinho lá em cima. Olha a letrinha J maiúscula cursiva. J, J, K, K de kiwi, que linda é a letra K, muito fácil. K, L, L de lua, olha a letrinha L minúscula cursiva, maiúscula cursiva. Depois a letrinha L vem a letrinha M, M de minhoca, de mão, N de nuvem, P de pato, pé preto. Todo começa com a letrinha P, P minúsculo cursivo, P maiúsculo cursivo. Cadê o queijo daqui? A letra Q de queijo. Q de queijo. A letrinha R de roda, roda, se inicia com a letrinha R, o nome da tia Rose também se inicia com a letrinha R. E a letrinha S, olha aí que linda a letrinha S. S, S, S de sapo. E a última letrinha que nós aprendemos foi a letrinha T, T de tomate. De que mais? De tucano, de tamando, a letrinha T. E hoje nós vamos fazer uma atividade no nosso caderno, já já a tia vai explicar. E nós vamos revisar especialmente essas três letrinhas que a tia vai deixar bem aqui os flashcards. Mas antes a tia vai mostrar aqui pra vocês, ó, esses flashcards que tem as letrinhas que nós já estudamos. Olha aqui, que letrinha é essa? A gente vai falar a letrinha e você vai dizer a imagem, ok? Vamos lá? Os dois, tá bom? A tia e você. Letrinha O. O de ônibus. E essa letrinha? C, S de casa. Q, muito bem. Q de queijo. A de avião. S de sapo. R de rato. Vamos ver as que tem aqui diferente. G de gato. Essa aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce. M, M, M de maçã. U de uva. B de bola. Essa vogalzinha, ó. I de igreja. Nós temos aqui, ó, F de fada. J de jarra. Aqui, de diferente, nós temos a letrinha D de dado e a letrinha N de navio. Olha que legal. Flashcard com várias letrinhas diferentes e cada uma com imagem, cujo nome se inicia com a letra destacada, tá certo? Com a letrinha que está aqui em cima. Dado começa com a letra D. Navio com a letra N, ok? Agora, como a gente já revisou todas as nossas letrinhas, nós vamos para a nossa atividade, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês como será a nossa atividade que está no caderno, tá bom? Você vai abrir o seu caderninho e você vai encontrar, ó, essa atividade bem aqui. Tá vendo? Nesta primeira, você vai, ó, pintar as bolhas com as letras que você conhece, tá bom? Se você conhecer, ó, colocou o dedinho nessa linha aqui, ó, tia, essa aqui é a letra C. Se você falar o nomezinho dela, aí você pinta, ok? E aí, você vai olhar nela toda, em todas as bolinhas e vai ver qual é a primeira letra do meu nome. Não podemos esquecer que, ó, todas as letrinhas aqui estão na letra cursiva, tá bom? Elas estão cursivas, então você vai procurar. Se é o A cursivo, você vai procurar o A. Se é o A, você vai procurar o O, ok? E vai pintar de vermelho. As outras, você pode pintar a cor que você quiser, mas de vermelho tem que ser a que inicia o seu nome, ok? Próximo! Você encontrou aqui, ó, três imagens. Um bombom, bola, banana. Com que letra se inicia? Ó, bombom, bola, banana. Com a letra B. Então, onde tiver o espacinho, você vai completar com a letra B. Mas sabe qual é a letra B? Essa bem aqui, ó. A letrinha B, minúscula cursiva. Bem facinho, tá certo? A tia quer nessa atividade a letrinha B, minúscula cursiva. Bombom, bola, banana. Aqui neste quadro, você vai encontrar diversas palavras. E você vai circular a letra C. Olha, a tia vai mostrar a letrinha C. Que a tia quer que você circule. Essa daqui. A letra C cursiva, ó. Onde você encontrar essa letrinha C, você vai circular. O próximo, olha aqui. Nessa daqui, você vai copiar com capricho a família silábica. Olhem aí. B, C e D. Nós vamos copiar aqui, ó. A tia vai explicar primeiro, ok? Essa aqui, ó. Tá bom? Essa aqui é a atividade de linguagem. No seu livro também vai haver a atividade de matemática. Mas você só vai fazer quando, certo? No seu caderno, você só vai fazer quando a tia pedir. Tá bom? A gente vai ter uma aulinha só pra essa atividade de matemática também. Ok? Então, atividade de linguagem é... Você vai pintar as letrinhas que você conhece e a letrinha do seu nome. Você vai escrever a letrinha B e vai pintar as imagens. Ó, deixa bem colorido. Tá bom? Bom, 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 a bola, a banana. Você vai circular a letrinha C. E aqui a gente vai escrever, ó. As letrinhas maiúsculas e minúsculas cursivas. B, C e D. Ok? A tia vai escrever aqui com vocês pra gente rever como que a gente escreve, ó. As letras B, C e D. Maiúscula e minúscula cursiva. Tá bom? Vamos ficar aqui, ó. Primeiro, nós vamos escrever as vocais. Vamos lá. Como é a vogalzinha A? Puxou a perninha, ó. Subiu. Dá pra ver? Voltou. Juntou e desceu. Essa é a vogalzinha A. Olha a vogalzinha E. É a vogalzinha E. E subiu, desceu. E o pinguinho lá em cima. Estão vendo o pinguinho, ó? Bem pequenininho o pinguinho. Ó, puxou aqui. Desceu, ó. Foi até lá e puxou o bonezinho lá pra cima. E a letrinha 1. Subiu, desceu, subiu e desceu. Você vai juntar essas vogalzinhas aqui, ó, com as letras que nós iremos escrever aqui. Primeiro, vamos pra letra B maiúscula cursiva. Subiu, desceu a bengalinha. Aí faz, ó, um barrigão enroladinho, outro barrigão. Grandão, ok? Essa é a letra B maiúscula cursiva. E essa aqui, ó, faz um E comprido. Desceu. Aí daqui, ó, você vai puxar bem daqui e vai dar uma voltinha. Essa é a letra B minúscula cursiva que você também vai escrever aí. Vamos pra letra C. Ó, o C grandão é aquele bocão bem grandão. E o C minúsculo, ó, puxou a perninha. Abre uma boquinha aí, ó. Eita, que lindo! Agora a letra D. D maiúsculo cursivo. Desceu. Dá a voltinha. Desceu pra cá e, ó, vai fingir que vai fechar, mas vai entrar a letra D maiúscula cursiva. A letra D minúscula cursiva parece com a letrinha A, ó. Veio aqui. Veio. Fechou. Quando fechar aqui, a letrinha A a gente desce. A letrinha D, quando subir, vai até um pouquinho lá em cima. Desceu pelo mesmo lugarzinho e depois aqui puxa a perninha. Tá certo? E você vai escrever, ó, cada uma delas com as vovazinhas. A, E, I, O, U. E depois você vai ler, certo? B com A, Bá. B com E, Bé. B com I, Bi. B com O, Bó. B com U, Bú. Lembra que a família da letrinha C, só são apenas três sílabas, ok? Que tem esse sódio. Cá. 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 Có. Có. Cú. Cô. Ok? A letrinha D, D-A, D-A, D-E, D-E, D-I, 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 D-O, D-O, D-U, D-U. E você vai ler, tá bom? E realiza essa atividade de revisão com muito capricho. Certo, ó? Beijões, beijões e tchau, tchau. Beijões e tchau, tchau.